Muito boa noite estimados telespectadores do meu canal alta definição poética sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos à primeira edição, à restreia da edição, ou seja, da alta definição poética. Um programa que pretende dar a conhecer, redescobrir e levar até mais pessoas possível a todo o canto do mundo O que se faz de bom na literatura vissau-guinhense. Antes de mais deixa rolar o intro e vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco. Sejam bem-vindos de volta. O meu nome é Emílio Lima. Para quem não me conhece, sou guinhense, escritor, poeta e comunicólogo. Também tenho paixão pela literatura no seu todo. Não só a escritora, mas sim literatura. Gosto de ler, gosto de descobrir, gosto de ouvir e acompanhar apresentações de livros, conhecer e aprender com os outros. Também, outra paixão da minha parte é relativamente a tecnologias de informação, a minha área de informação. Mas mais do que tudo isso, hoje o objetivo deste livestream é apresentar, testar as plataformas onde vamos passar semanalmente todas as quartas-feiras. Vou convidar um escritor, principalmente da Guiné-Bissau, ou amigo da Guiné-Bissau, para conversarmos. Vai ser um programa muito interativo, muito dinâmico. Vou-vos dar alguns exemplos do programa, mais ou menos um talk show de conversa animada, perguntas, curiosidades sobre o próprio escritor, mas tudo à volta do entrevistado. Sobre quando começa a escrever, porque é que escreve, quais são as dificuldades, ou seja, obstáculos que encontrou pelo caminho, pelo seu percurso. Portanto, todos estes componentes, vamos trazer livestream, todas as quartas-feiras, no formato de mais tredar, ou mais, no máximo 30 minutos. Não mais, porque eu tenho uma noção de tempo. 30 minutos é muito tempo para conversar e é muito tempo para explorar e podemos ter. Se houver necessidade de falar mais com o mesmo escritor, numa próxima edição faremos. Mas, para cada edição, não só por causa do próprio entrevistado ou convidado no painel, mas também pelos telespectadores. Não queremos cansar as pessoas. Uma hora, duas horas, não. O programa pretende ser intenso, mas sim muito curto. 30 minutos, no máximo, é o tempo pretendido para todas as quartas-feiras trazermos um escritor ou entrevistar um escritor antes, previamente, e depois trazer para o programa e falar sobre a nossa conversa através de um vídeo já pré-gravado. Este é o objetivo do programa. O programa vai passar nas três plataformas. Estamos testando. Por isso, nessa estreia hoje, não convidei absolutamente a nenhum escritor. Dei a conhecer a todos os colegas escritores com quem trabalho, com quem privo, com quem já partilhamos o mesmo palco, o sonho, discutimos, por exemplo. Estou a referir-me principalmente aos colegas que participaram na antologia poética Traços no Tempo. Falei com muitos. Apresentei a minha ideia. Aceitaram e apoiaram. Entretanto, já tenho uma agenda pré-definida com muitas pessoas que vou convidando. A partida, pensei o programa no sentido de termos os escritores participantes no segundo volume do Traços no Tempo por ordem alfabética. Mas, por razões de várias ordens, pode não acontecer assim. Entretanto, quero deixar isso claro também, nesta primeira edição, para que os colegas possam perceber que, se um dia saltar de um escritor A e ir buscar um escritor F ou D, não é por nada, tem que ser assim porque nem sempre vamos conseguir trazer pessoas por ordem alfabética. Por razões alheias à sua vontade ou à minha vontade, entretanto, decidi trazer o programa por essa via. Antes de avançar mais, eu gostaria que me dissessem onde estão a ouvir, onde estão a ver, qual é a plataforma que estão a utilizar. Se estão a ver no Facebook ou no Instagram ou também se estão a acompanhar no YouTube. Esta emissão está a acontecer, estou a fazer essa transmissão nas três plataformas neste momento. Entretanto, que pudessem me indicar nos comentários em baixo, onde estão a ver, ficar-vos-ia muito grátis. E, como disse também no início do programa, vou-vos dar exemplos de como, através dos trabalhos meus, já nos próximos trabalhos, e eu não vou falar de mim praticamente, mas sim, vou trazer trabalho dos outros colegas. Por isso, aproveito esta estreia para, entretanto, dar a conhecer alguns trabalhos e exemplo de como pretendo tornar este programa mais num formato talk show interativo. Vamos passar um exemplo de poesia eu na TV. Vão ser dois poemas seguidos, poemas num talk show, entrevista num programa estudo visível. Vamos a isso desde já. Convido-vos a encostarem e ver, ouvir poesia em alta definição poética. Carma globalizada. Sob o fragmento do seu azul, ao ritmo infernal acordamos. Mas que inferno é o mundo fora? Ora, olhamos para os lados e tomamos uma das direções. Não importa qual, todas elas vão nos ensinar as mesmas lições. Ganhar é o dilema de todos. Roubar é a opção dos tortos. De gares afiadas assim saímos, para que certeiro e fulminante seja o golpe, a presa do dia. Pois o outro é isso mesmo. Outro. Nada interessa. Nada. E a ninguém importa. Importa sim quem me dará ao sangue, ao vazio e ao karma globalizado. É formato da modernidade. A todo e a qualquer preço fazem-nos crer. O perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudar-nos de nós mesmos. De nós, do que cremos e acreditamos. Da nossa verdadeira sombra e da alma. Entregar-nos à escravatura moderna. Ditam-nos tudo. E até há algo mais. Até quando podemos respirar? Ou parar de respirar? O desígnio é tudo entregar antes deste mundo pirar. Muito obrigado. Conversas ao sul, terceira parte. Muito boa noite. E esta noite tem sido absolutamente maravilhosa, mas não se preocupe que ainda temos muitas mais surpresas reservadas para si até ao cair da ficha técnica. É o caso do convidado que se segue. Ele é carismático, é poeta, é guineense e promete declamar esta noite. Olívio, prepara o piano. Senhoras e senhores, um forte aplauso para Emílio Tapas Lima. Aplausos 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 Assim acabamos de passar dois poemas aqui no programa num formato muito dinâmico. Já reparei que houve um erro na transmissão no Instagram enquanto estava a passar poesia. Estava a tentar ver nas outras plataformas fazer monitorização. Aplausos Aplausos mas, dentro de alguns minutos vou tentar reativar essa ligação. Por isso mesmo hoje o programa nesta primeira edição de Rio Estreia em alta definição poética não convidei nenhum colega ou escritor para que possamos testar a a plataforma e todos os outros componentes que trago para tornar este livestream, ou seja, vídeo em direto ou transmissão em direto, muito mais dinâmico e interativo e atraente para que possamos captar a atenção das pessoas e depois passar as informações que realmente pretendemos, que é o nosso objetivo final. Como prometi também no início, esta primeira edição não vai ser uma edição longa, vai ser no máximo 30 minutos, 30 e poucos minutos, não vou passar daí. Para tal, vamos a mais um poema, porque é alta definição poética, quero-vos dar. Por favor, deixam-me saber nos comentários onde estão a ver, como é que estou a chegar, se estou a chegar com qualidade. Deixam-me saber nos vossos comentários, por favor. Também é uma motivação que far-me a continuar a trabalhar e trazer, fazer este trabalho servidor público. Eu sou um servidor público, como tenho dito, com os meus. Muito bem, vamos ao próximo poema. O próximo poema que vou trazer é o poema também da minha autoria, com o título... Não vou dizer o título, deixa passar o poema, deixa o poeta falar. O poeta é o Eta, é ela. Não digas nada. Melodias cantadas, harmonias criadas, lindas palavras já ditas, com tintas nas telas dos poetas. Então, não digas nada. Beija-me, abraça-me, abraça-me, a tua mão, dá-me. Sente o pulsar do coração por ti derretido. Chega mais perto. Anseio sentir a química dos teus baixos. Explorar esconderijos da tua obra d'arte. Perder na geografia deste teu corpo divino. Estimar as histórias destes teus olhos cor-de-mel. Não, não digo mais nada. Amar-te é um prazer que perpetuamente é ir-se a desfazer. Não digas mais nada. Mas não digas nada. Mas não digas mais nada. Não digas mais nada. Emílio Tavares Lima. Não digas nada. O poema que seguiu a última intervenção que eu fiz. Entretanto, mais um outro poema da minha autoria. Como disse no início, nas próximas edições, não vou falar de mim. Não vou, tecnicamente, não fico bem num programa onde tenho um convidado. E eu, como apresentador, fazer uso de promoção pessoal. Não, eu fui jornalista, conheço o código ideológico. Contudo, eu gosto também de estar de lado de cá, fazer perguntas às pessoas. É uma paixão minha e que quero também não só contribuir na divulgação do que se faz da literatura guiniense, ou seja, da Guiné-Bissau. Simplesmente, porque eu tenho a consciência que existe muito trabalho da Guiné-Bissau. Existem muitas obras de autores guiniense. O grande problema é que não temos a dinâmica de distribuição estruturada, não só a nível da Guiné-Bissau, como fora dela. Não há acesso a obras de autores guiniense com uma facilidade, se não for no ato da apresentação do livro. Torna-se muito complicado indicar a alguém onde comprar o livro do autor tal. Tendo essa consciência, cheguei à conclusão de que podemos fazer muito mais, não só enquanto escritor, mas também enquanto servidor público. Eu tenho sido servidor público desde a juventude, fui presidente da associação de estudantes, trabalhei na comunidade, entretanto, sinto esta vontade dentro de mim de fazer algo mais. Porque eu consigo fazer algo mais. Sou um privilegiado de estar onde estou, no país onde estou, e tenho a oportunidade que muitos colegas não têm. Então não posso ser egoísta ao ponto de, ok, vou fazer apenas promoção pessoal das coisas que eu faço. Não, não é do meu berço. Não aprendi isso do berço, por isso aprendo a partilhar. Eu sou filho de meio de 22 irmãos. Entretanto, fui ensinado, muito humildemente, fui ensinado desde o berço, de que é dando, que se recebe do seu irmão ou do seu parceiro. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para divulgar ao máximo o trabalho dos autores guinenses. E também orientar os mais novos, ou não só, porque também há autores mais velhos, que podem não conhecer a dinâmica e não sabem onde ir e a quem tocar para divulgar um trabalho, de que género, qual é a editora, como é que se contacta a editora, como é que se pede orçamento, pede-se orçamento apenas a uma editora, avança-se apenas com essa editora, o livro antes de chegar à editora, o trabalho todo que tem que se fazer. Entretanto, com toda a experiência que tenho vindo a acumular, não só no percurso de escritor, como o privilégio que tenho tido de representar o meu país, não só na Guiné-Bissau, em Portugal, Suíça, Brasil e muitos outros encontros de escritores que pude participar. Nos encontros de escritores, não só falam os escritores, falam todos os outros elementos que trabalham na indústria livreira. Livreiros, as pessoas que trabalham como distribuidores, toda a cadeia de produção, corredores, não queria usar o termo corredores, mas também as pessoas que fazem um trabalho de medicina de livro, vão tentar ver, diagnosticar a obra antes de ser publicada. Todos estes trabalhos, dá muito, mas muito trabalho antes de um livro ser publicado. Mas, no entanto, há alternativas que podemos usar para encurtar este caminho. É esta dinâmica que eu quero trazer e partilhar com os meus. Por isso, meus caros estimados telespectadores, meus caros colegas de Traços do Tempo, e não só, meninos da Hora de Pindiquiti, todos, todos, sem exceção, rapazes, raparigas, novos, velhos, os aspirantes a escritores, os que já escreveram e deixaram de escrever, os que escrevem para a gaveta, este programa é para vocês. E também os leitores, porque sem leitores não há escritor, senão estaríamos a contar história para nós. Mas nós escrevemos para que possamos partilhar com os outros. Sem muito mais demora, neste momento vou passar um último poema desta edição, da noite, como disse, não quero longar muito, porque o formato do programa vai ser exatamente de 30 a 35, no máximo 45 minutos por edição. Vamos ao poema que tanto adoram. Eu vou passar-vos dois poemas de seguido e depois, despedindo-me de vós, desde já vou, por enquanto, passar um poema em crioulo. Mas antes disso, eu estou a ler os comentários que deixaram muito grato a todos, desde vou ver os comentários, são tantos que não vou conseguir ler todos, mas permitam-me dizer ao meu mano, o meu colega, também da trincheira, Rui Jorge Semedo, um escritor, poeta, politólogo, também, que faz parte da Associação de Escritores Guineenses, está nos acompanhar no Facebook, suponho, a partir da guinevição, a Ikadra, minha parente de Cacheu, da Inglaterra, Serifo e muitos outros. Suponho que seja na da Maia, é o meu tio, mas pronto, é filho da minha filha e neste momento já não quer saber do sobrinho, passa a redundância. Brincadeiras, tem que fazer parte da nossa vida, porque eu sou assim, com esse sorriso estampado na carro, porque acredito que faça o que fizeres, se fizeres com amor e paixão, ninguém, mais ninguém, nem nada, derruba-te o sorriso contagiante que estampa na sua carro. Vamos à poesia, os comentários todos, muito agradeço, e vou ter tempo de ler e reagir a todos. A poesia em crioulo desta vez, vou buscar o poema Sábio Sabolada, dedicado à minha musa, mulher que sacudiu a minha vida de maneira tal, que não consigo parar de descrever. Ela é Edwiges René Tavares Freire Monteiro Lima. Tio nome demais, vamos à poesia. Canafistra. Iebo, minha canafistra. Vida, minha vida. Ostra, minha pouportada. Pabio, minha candeiro. Isombo, maré, minha corupal. Frescura, minha flema. Sumo, minha ondia. Flore, minha baguja. Baguja, minha contango. Quem para mim? Simbo. Paz, minha casa sabe, sabe, minha casa sabe, chave, minha cadeado. Isombo, meu ajudo. Jamburera, minha note. Cascavela, minha xorxora. Bicho, fazia a alma. Cuspido, com fama, de coda-de-baraca malgosa. Bajuda. Bim, ninã, corzão. Paca, fusca, fusca, bim, rapassa. Cubatuque, de retina de sol, correia de chão de nada. Vermelho, quinto, riba, dezinha pito, mas. Não me peçam explicações. No romper da aurora, eu fixo o olhar no horizonte, vendo o sol rasgar lentamente as nuvens e prolonga-se a sonoridade do macarão da costa ocidental africana. E agora, na diáspora, não me peçam explicações. Poderei não saber responder, muito menos explicar o que se passa na mente dos homens da minha terra. O não saber explicar é igual a não compreender. Explicar razões das coisas requer conhecê-las, entendê-las e compreendê-las. E eu que não entendo nem compreendo certos homens da minha raça, e nem os porquês de cacrismos exacerbados, de tantas sublovações ridículas, tantas ganâncias, tolices e brutalidades. Adjetivos confuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presente, diz o povo, que o futuro a Deus pertence. Um dia, falar-vos-ei da mansidão dos pelicanos a beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangás do rio Cacheu, do ritmo dos tambores, balafons, tinas, corrais de cicôs, nas noites do luar, da beleza das mulheres guilhenses, do serpentear do estuário e do saltinho, da brandura do rio Jeba, das águas límpidas das praias de Varela, Bulama e Bupaque. Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal, do vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, do contangu de sítico combe, de brinde e de bagre de Cacheu. Falar-vos-ei da importância do setembro para o meu povo. Falar-vos-ei do carnaval da minha terra, da cultura abijagó, balanta, manjaca e felup. Falar-vos-ei com doçura da terra que me viu nascer, da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu entendo, compreendo, valorizo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Muito obrigado. E valorizo-me muito. Muito mesmo. Acreditem. Eu valorizo a pátria que me viu nascer e a hospitalidade do meu povo. Então, não me peçam mais explicações, por favor. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam até aqui. Estive a ler comentários no backstage. Obrigado aos meus amigos. Obrigado à minha família por me terem acompanhado e me terem dado força para continuar a trilhar este caminho e fazer aquilo que mais gosto. Fazendo aquilo que eu realmente amo. Lá se aderá-me, é claro, meu irmão. Eu lembro-me muito bem do nosso tempo de liceu. Ansu Sanon e a todos os vós. Elie Peralta, Zanda Fernandes, a todos. Tio Clary Nilsson, Tavares, Tio Kuki e a todos que acompanharam a partir de Lisboa. Lisboa é, sem dúvida, o meu ponto maior de audiência quer a nível de leitura, quer a nível de acesso no gráfico do meu site, onde tenho divulgado os meus trabalhos. Entretanto, como disse no início, não pretendo alongar muito. Não pretendo amassar-vos. E eu sei que não se deve comer até dizer chega. Diz-me isso hoje o meu mano mais velho, lá do norte, do norte de Portugal, o Filomeno opina de que na bom crioulo, não garante-se de falar Ou seja, eu não quero cansar-vos muito mais, mas quero-vos deixar com o sabor de que uau, estava muito bom, mas podia ter continuado. Então continuamos na próxima semana com mais novidades. E próxima semana, no início da semana, já vou-vos divulgando o trabalho, o nome do convidado que vou trazer para a próxima edição Alta Definição Poética. Se ainda não és subscritor do meu canal no YouTube, por favor, façam-me esse favor. Eu faço também muito, muito por vocês. Tento trazer, dá-me muito trabalho fazer vídeos de qualidade e tentar escrever poemas. Às vezes não durmo. Agora, pedir-vos apenas a subscrição para não vos cansar ter que enviar todos os vídeos, todas as vezes que o publico e enviar-vos no vosso inbox. Vão lá, subscrevam o canal, carregam no sino. Não custa mais do que um clique. E passam a receber as notificações dos vídeos assim que carregar novos vídeos no meu canal. E para terminar essa edição, a todos os meus colegas, fiquem atentos porque podem ser chamados a ver a Alta Definição Poética para um Jumbay de Manduandade, uma conversa à volta da vossa labra. Por que é que escrevem? Qual é a razão que vos levou a iniciar essa caminhada? Se têm tido dificuldades, quais são? Dar o mundo a conhecer, onde as pessoas podem encontrar o vosso trabalho? Quais são os próximos passos? São perguntas que vou trazendo e numa conversa amena, trazendo o percurso do próprio autor. Sem mais demora, eu vou me despedir de vós, desejando uma noite muito agradável a todos, para vocês e para os vossos. Tenham uma noite super agradável e até uma próxima edição de Alta Definição Poética. Beijinhos! Amo-vos de coração! Eu sou Emílio Tavares Lima, mais uma vez, subscrevam, partilhem o vídeo desta edição para que possamos dar a conhecer às outras pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar-nos. Aos meus seguidores de Instagram, prometo que na próxima edição vou corrigir ou fixar, pensar já na outra língua, vou corrigir o problema que houve hoje na transmissão entre as três plataformas. Iniciou e caiu no Instagram, mas não quis parar porque já tinha começado nas outras plataformas. Corrigir no Instagram implicaria parar no Facebook e também no YouTube. Não queria fazer isso porque respeito todos os meus seguidores. Eu, quer no live, quer na apresentação de livros, seja uma ou duas pessoas, começo a minha atividade. Porque se não respeitamos quem chega primeiro, não podemos dar respeito a quem chega ao último, sob pena de quem chegar primeiro, cansar e ir-se embora. E com todo o direito. Não faço isso. A hora é hora, começo a hora, e assim vai sendo o programa. Se convidar um autor que, por razões alheias, a sua vontade ou razões técnicas, não conseguir estar, farei questão de iniciar o programa aguardando que o autor ou convidado chegue. Mas pronto, vou dando mais novidades relativamente ao formato do programa nas próximas edições. Até lá, beijinhos, carinhos e abraços do tamanho do Índico e de outros mares. Vou bebendo a minha água e feliz noite. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend